Beleza, vamos lá então, vamos chamar a Kátia sem mais delongas, vamos chamar então a Kátia, deixa eu pegar o nome certinho aqui dela, que vai participar com a gente, falando sobre o castra móvel que tá passando lá na cidade de Unaí, a Kátia Regina de Freitas, secretária do meio ambiente da cidade de Unaí. Kátia, me ouve, boa tarde. Ouço sim, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, prazer recebê-la aqui no Fala Minas, a gente tá com um pouquinho de tempo agora nesse bloco, mas fala pra gente, como é que tá sendo esse castra móvel aí na cidade? Parece que tá passando também na região, né? Exatamente, é um castra móvel da Aminor, da Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, juntamente aí com o Projeto Sementes, o Ministério Público, que resolveu dar uma atenção maior para os animais de pato-patas no nosso Noroeste de Minas. Então, aqui em Unaí, serão quatro rodadas de aproximadamente 400 animais por cada rodada. Então, a gente tá aí muito satisfeito com o serviço da Aminor, que está agraciando Unaí pela segunda vez, e nós estamos aí castrando cães e gatos. Nós já temos um total aí de 3.182 animais castrados no município de Unaí em um ano. E com essa conta aí, fechando com o município da Aminor. Tátia, e paga alguma coisa? Se eu quiser levar o meu cachorrinho lá ou o meu gato, paga alguma coisa ou é tudo grátis? Tudo grátis, não paga nada nem pela Aminor e de jeito algum. É tudo 0,800. Você pode trazer todos os seus cachorrinhos daí. Acho que pode, né? De Varginha pra cá, pro Noroeste. Ah, tem um detalhe, tem que filiar lá na Aminor, fazer parte do Noroeste. Vamos trazer Varginha pro Noroeste de Minas, que vocês vão poder trazer os animais pra castrar aqui. Isso é bacana. Parabéns aí por esse projeto, que aqui na região, acho que só Três Corações e alguns outros municípios que tem essa questão do castramal. Varginha tem também? Estão falando aqui que Varginha tem também. Só pra gente encerrar, Kátia, como é que faz então? Tem que cadastrar aí na Secretaria Municipal de Meio Ambiente o animal pra poder castrá-lo? Exatamente. Nós contamos aí com a parceria de alguns voluntários, Universidade Federal do Bado de Quichão e Mucuri, os alunos da Medicina Veterinária, da FACISA. E nós temos uma ficha de cadastro na Prefeitura, a população vem, cadastra seus animais. E aí, quando a gente tem um quantitativo, a Aminor vem com o castramóvel e vai castrar os animais que estão cadastrados. É 0800, já saem chipados, tá? Não é só a castração, não. O animalzinho já sai aqui com o chip. É um serviço realmente de excelência que a Aminor vem emprestando aqui no Noroeste de Minas. Eu não sei o quantitativo que a Aminor terá que castrar durante um ano, mas a Ivanete está aqui conosco, que é superintendente da Aminor, e ela vai falar pra vocês a quantidade de animais que serão castrados nos municípios de abrangência aí da Aminor. E a gente continua o nosso bate-papo com o pessoal lá de Unaí, que está falando sobre o castramóvel. E agora eu tenho o prazer de receber aqui a Ivonete, que vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que está sendo realizado na região. Boa tarde, Ivonete. Como é que está sendo esse trabalho aí, que parece que não é só o Unaí, né? É toda a região aí do Noroeste que está recebendo aí esse castramóvel, né? Boa tarde, Cadu. Boa tarde, pessoal do Fala Minas. Sim, nós estamos aqui. A Aminor é a Associação dos Municípios do Noroeste de Minas. Nós compreendemos aqui mais de 19 municípios. E nós estamos aqui, fomos convidados pelo Ministério Público de Minas Gerais para castrar e microchipar 7.350 animais em 19 municípios do Noroeste de Minas. Hoje nós estamos simultaneamente em Unaí e em Paracatu. São dois castramóveis e nós estamos aí só aqui em Unaí. Nós vamos, em cada um desses 19 municípios, nós vamos fazer três rodadas. A cada três meses nós estaremos castrando e microchipando os animais, cães e gatos, machos e fêmeas. E está sendo muito gratificante o retorno da população e, assim, a responsabilidade que nós temos com o cuidado com os animais. É uma parceria com o Ministério Público, Plataforma Sementes, realizado e executado pela Aminor com o apoio irrestrito das prefeituras municipais e também estagiários que nós temos das universidades do Noroeste de Minas. Ivonete, só para a gente encerrar a nossa conversa, esse castramóvel vai ficar nessa primeira rodada aí? Até que dia é disponível aí para os moradores da região? Olha, Cadu, nós já fizemos a primeira rodada em 2022, agora é a segunda rodada. Nós vamos ficar, até que castremos em Paracatu, 374 animais. Isso pode durar o mês de fevereiro ou até um pouco mais. A nossa previsão é 7 de março, até a gente concluir aqui. E em cada município, da mesma forma, usando o censo de vacinação do ano de 2017, 10% da população de cães e gatos do Noroeste de Minas. Então, nós dividimos 7.350 animais por três rodadas em cada município e a gente fica naquele município até a gente castrar e depois ainda ficamos mais 48 horas com cuidado aí com os nossos pés. Tá certo. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Que Deus abençoe, ilumine e que continue com um bom trabalho aí na região. Obrigado, viu, Ivonete? Obrigada, Cadu, sempre à disposição. Um abraço a todos e vamos cuidar dos animais. Exatamente, vamos cuidar dos animaizinhos. Obrigada. 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 E vamos cuidar também do seu bolso. Vamos cuidar aí também da sua empresa. Mas para você se cuidar e ter o melhor desempenho da sua empresa ou do seu serviço, você como vendedor, presta bastante atenção. Tem que ter pesquisa, tem que ter dados. E com dados você consegue ter o melhor aproveitamento do seu trabalho. Quem está falando aqui não sou eu, não. Quem vai falar agora é o pesquisador, o Guilherme Vivaldi, da Gessu Minas Gerais, que fizeram a pesquisa dos consumidores que estão mais exigentes e mais digitalizados. Guilherme, obrigado por participar mais uma vez com a gente aqui. É isso, obrigado. Boa tarde a todo mundo. O que é essa nova pesquisa aí? Definiram o quê? Que o povo está... Por que está mais exigente? É com serviço, com prestação de serviço, com produto? Cadu, primeira coisa, quando a gente tinha as compras prioritariamente mais presenciais nas lojas ali, muito se tinha a exigência de atendimento. Aquela história, eu prefiro a loja que me dá o melhor atendimento. Agora, como as compras estão muito digitais e as pessoas podem comparar e pesquisar com muita facilidade, a exigência aumenta. Então eu exijo a loja que tenha preço menor, a que entrega mais rápido, eu tenho frete grátis. Eu exijo qualidade e, surpreendentemente, a gente vê na pesquisa que o quesito marca não é tão considerado pelas pessoas. Ah, é, velho? A marca já não é... Agora as pessoas querem as coisas rápidas. Então tem frete rápido, é mais importante do que a marca. E isso é o que a pesquisa apontou. Entendi. Eu, por exemplo... É interessante isso daí, porque foi uma mudança minha. Eu, às vezes, eu vou no mercado livre e eu prefiro pagar aquele frete relâmpago lá, que aí você paga uma taxinha lá de, sei lá, 10, 15 contas a mais do produto, mas ele chega no dia seguinte na minha casa. Então, para mim, é muito mais negócio. Eu pago a mais, mas eu recebo mais rápido. Exatamente. E é esse perfil que a gente vem notando a mudança. Enquanto a gente está conversando aqui com o celular do lado, o celular está ouvindo a gente, a inteligência artificial está aí. É o satanás, hein? E aí, isso vai aparecer como propaganda para o que a gente falou, que você, com um clique, você compra. E aí tem a opção de você receber com 24 horas, 48 horas em casa. Então, eu não tenho que sair de casa para ir na loja. E chegar lá na loja, não tem. Então, o consumidor acostumou a ter as coisas muito ágeis, muito rápidas, e a tecnologia hoje permite isso com muita facilidade. Qual que é a outra coisa que vocês conseguiram definir a partir dessa pesquisa, desse perfil do consumidor aí? O interessante é que, por mais que o Pix é muito utilizado, para as datas comemorativas, geralmente, o cartão de crédito ainda é o preferido do pessoal. A gente falou disso outra vez que eu estive aqui. Foi, foi, que você deu umas dicas boas aí, né? E aí o pessoal continua usando o cartão de crédito para pagar as compras. Por quê? O cartão de crédito vai te dar uma opção de pagar só no dia da fatura, ou ele vai te dar a opção de parcelamento. Então, o cartão de crédito ainda é o preferidinho do pessoal. Dinheiro cada vez menos em uso. E o Pix está crescendo, mas não tanto assim ainda. Entendi. No caso do Pix, é complicado assim. E, inclusive, voltando a falar, hoje o Mercado Livre, inclusive, pode pagar aqui a merchandise gratuito. Não é gratuito, não. Não faz merchan de graça, não. Tem essa coisa também que você pode pagar. Hoje o boleto em Pix, você pode... Facilitou demais, né? Tanto para compra, compra grande, que às vezes você quer comprar e já pagar de uma vez, né? Inclusive, muitas dessas lojas dão um desconto significativo no pagamento do Pix. Eu tive que comprar um computador que estragou o mês passado, eles deram 12% de desconto por pagar no Pix. Olha! 12% em uma coisa que é mais cara faz bastante diferença no dia a dia ali das pessoas, né? É, mas você vai... Vamos aí, você que é economista, eu sou jornalista, eu sou bom de conta. Se eu vou comprar uma coisa de 1.012%, é? 1.000 reais? É. 30 e 20 reais de desconto. É dinheiro para dedéu, meu irmão. Já dá para aproveitar muita coisa. Já dá para comprar umas coisinhas para o fim de semana aí com a patroa, dar uma volta, né? Exato. O consumidor, ele está... Realmente, esse negócio das marcas, que a gente antigamente tinha essa coisa que batia muito, né? Que tinha camisa de marca, que você ia no tênis... Pode falar os nomes aqui, né? Eu também sou meio retardado, então eu vou falando aqui. Nike, Adidas, você sempre ia nas marcas. Hoje em dia, a gente não está vendo muito isso, então. Nós estamos vendo também questão de custo. Custo e também porque hoje as pessoas compram muito da China, né? E shopping. Shopping, Shein. Então, a marca deixou de ter aquela importância. É lógico que tem seu segmento. Tem pessoas que gostam de ter o produto com a marca, isso tem seu lugar no mercado. Mas, hoje em dia, falar que o produto da China é ruim já não cola mais, porque tudo é feito na China. Né? Exatamente tudo é feito na China. Então, o consumidor para de olhar tanto para a marca e olha para a qualidade. Qualidade e marca, nem sempre elas andam juntos. Sim, e é engraçado como esse e-commerce, ele está cada vez mais presente na nossa vida. Até pouco tempo, o Instagram, que eu acho que já está fazendo, já está meio que desuso, fez aquele marketplace, é onde você podia comprar. A gente tem aqui, quem pechincha sabe muito bem que o Facebook tem lá um lugar onde você vai ali, comprando também coisas usadas ou coisas novas que são colocadas lá. O marketing digital está cada vez mais forte para que as pessoas também tenham essa facilidade de comprar sem precisar sair do celular, né? É isso. E estão investindo pesadamente as empresas nisso. Tem algumas regras que eles estão seguindo, assim, você tem que comprar com um toque. Então, você não precisa criar o cadastro na loja tal. Se você já está logando na sua conta Google, eles aproveitam o seu cadastro no Google, já faz aquilo como seu cadastro e você compra. Para tudo ter essa agilidade. E aí que faz com que os empresários aí das cidades, aqui da nossa região, olhem para a sua loja. Você está conseguindo entregar isso para o seu cliente? Porque o seu cliente está na internet. Você está na internet? E não adianta estar na internet, não. Você tem que saber entregar, você tem que saber como divulgar, porque o cliente, como a gente disse, está muito exigente. Eu compro na China, eu compro no Mercado Livre, eu compro em qualquer lugar do mundo. É, quem não é visto, não é lembrado, gente. Isso daqui é velho, mas velho que andar de velho, de fácil, que eu já diria meu avô. Mas é engraçado. Eu estou lembrando aqui que eu meio que desbravei a internet lá na minha cidade natal. O que a gente fazia? A internet estava começando, dois mil e pouquinho, Guaraná com rolha. E eu e um amigo da faculdade, a gente saía para oferecer para esses comerciantes uma página na web. Que tinha um webblog, tinha um monte de coisa lá que a gente podia confeccionar. E naquela época, tinha um preconceito muito grande. Ah, isso daí não vai virar, não vai dar certo, que não sei o quê. Olha o que virou, né? Então, o que eu estou pensando lá atrás, remetendo aqui na frente. É a mesma coisa. Quem não tem uma boa página de internet, quem não tem um bom Instagram, quem não tem um marketplace legal, está enrolado, hein? Já está difícil na economia, imagina sem. Exatamente. E hoje, os marketplaces, você citou, para quem está assistindo, a gente não sabe o que são os marketplaces. São essas grandes lojas que várias pessoas vendem, como o Mercado Livre, Americanas. Americanas está complicado falar de Americanas. Eita, está complicado. A Amazon quer dizer que você é o comerciante aí da sua cidade aqui na região de Minas. Você pode vender o seu produto na Americanas, você pode vender no Magazine Luiza. porque lá eles têm uma logística, lá eles têm visibilidade. Então, você não precisa desenvolver um site do zero. Então, você tem a opção de colocar o seu produto lá e isso aí está sem freio. Não tem como parar. Essa é a evolução do comércio que está partindo para isso. Você está falando sobre as compras com cartão de crédito. Eu fiquei pensando o seguinte, porque hoje, normalmente, a gente já coloca o cartão de crédito em muitos aplicativos. Eu coloco, por exemplo, no serviço de streaming, eu coloco em usuário de serviço de aplicativo de motorista, né? Uber. Uber, inclusive, parece que está indo embora. E isso daí vai onerando lá na frente, né, cara? Porque a gente vai usando, vai usando, vai usando, chega no começo do mês e a gente fala assim, mas eu usei tudo isso daí. Você tem alguma dica para a pessoa? É, isso aí é um ponto que a gente discutiu até da outra vez. Esses aplicativos viciam a gente de comprar porque ele não precisa de ter o dinheiro na conta. Se você cadastra o cartão de crédito, ele vai caindo na sua fatura, ele não vai bloquear ali. Então, é comportamental. Você tem que evitar usar o aplicativo ou você é fazer um acompanhamento mais, vamos dizer, sistemático, mais constante das suas contas, da sua conta corrente, ver, ó, passei do limite aqui. Mas é difícil, geralmente ela estoura lá no final, você chega, tá? Aquela conta grande, só não paga o mínimo do cartão, gente, pelo amor de Deus, para não se enrolar aí com os juros depois. Você está falando desse perfil mais exigente. Você comentou, inclusive, nas datas comemorativas, que é onde praticamente a gente compra mais. Me surgiu uma dúvida agora. É melhor comprar nessas datas comemorativas ou não? E o comerciante, ele tem que fazer exatamente o que ali? Ele tem que oferecer preços melhores, atendimento melhor nessas datas? Qual dica que você pode passar para a gente, tanto para o consumidor quanto para o vendedor? É, para o consumidor a questão é comparação. Então, olhe em vários sites. Inclusive, a dica importante, dentro do mercado livre, por exemplo, você tem o mesmo vendedor com dois anúncios do mesmo produto. É mesmo? É. Eu não sabia disso, não. E se você procurar bastante, você vai achar que ele, pode ser que você ache ele mais barato do mesmo vendedor. Isso é uma estratégia que eles põem ali dentro. Então, a dica é pesquisar bastante. E não se prender a uma só plataforma, vê várias plataformas aí. Para o comerciante, evidentemente, se você já tem um perfil de rede social e tudo mais, é buscar diversificar. Então, está chegando aí, vamos dizer, a próxima data que a gente tem mais próxima, acho que é Dia das Mães, né? O Dia das Mães é o mais próximo agora, de data comemorativa. Que dia que é mesmo? Que eu sou ruim de data. O data também, comigo. Michel, depois você manda para nós, Dia das Mães. Eu já não tenho mamãe, então... Segundo domingo de maio. Pronto, aí, ó. Isso, obrigado. Então, comerciante, a gente já tem que se preparar agora, preparando suas plataformas. Estruturando. E também a logística. Não adianta nada você ter um Instagram bonito para caramba e não dar conta de entregar para ninguém. Então, o comerciante, ele tem que se atentar não só a ter boas fotos do produto, mas como atender. Aí você fica lá dois dias sem responder a pessoa lá no Instagram. Vai perder venda, porque, mais uma vez, as pessoas querem para agora. É. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem, inclusive. Mandaram no WhatsApp uma promoção de uma roupa. Vou falar, uma loja de Varginha. Aí mandou lá a promoção, roupa de marca, 60 contas. Eu falei, uai, eu estou precisando. Aí eu falei assim, moça, tem como você mandar para mim as fotos dessas camisas, ou me falar quais, se tem GG, como é que está aí. Até agora. Exato. Esse descuido faz com que as lojas presenciais acabam perdendo o cliente, que numa plataforma grande, ao seu alcance, no celular, você... Ah, aqui tem esses tamanhos, tem essa cor, eu clico, compro. E aí chega, 24 horas, 48 horas. Ah, mas aqui você pode vir e experimentar. Na internet não experimenta. Mas se você não atende também, não vai fazer sentido para o consumidor isso. As empresas têm que se preparar para ter pessoas para fazer atendimento online. O vendedor fazer online e presencial, um dos dois vai ficar sem atender direito. Exatamente. Ah, foi o que aconteceu comigo. Eu comprei uma camisa de time de basquete na Shopee, veio a camisa, parecia um saiote, assim, de tão gigante que era. Eu mandei a mensagem para o cara, falou, cara, está grande, tem que ser um número menor. Ele falou, manda para cá. Aí fui no correio, mandei para ele, ele corrigiu e me mandou de volta. Demorou, demorou, mas pelo menos deu tudo certo. Exato. Porque na internet também tem o quesito atendimento. É um pouco diferente do presencial, requer seus cuidados. O que não dá é para ser amador. Sim. Seja no presencial ou na internet. O empresário tem que atender, entender que o mercado é global. A gente compra de qualquer lugar do mundo. Exatamente. É o povo comprando a China com a torta de direito. Meu querido, muito obrigado, Guilherme, por participar com a gente mais uma vez. Deixa as suas redes sociais aí e também, né, quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, deixa eu falar o nome certinho, é Gessu. Gessu. Gessu Minas Gerais. Obrigado, viu? Nada. Agradeço mais uma vez. No Instagram, arroba GessuMG. E quem quiser baixar esse relatório gratuito sobre o perfil do consumidor, está lá no site www.gessu.com.br. Beleza, Guilherme. Muito obrigado. Olha, o que eu falei, vale para você que é comerciante, você que é vendedor, você que tem aí uma empresa, uma bodega, qualquer coisa, você tem que ter essas pesquisas em mãos para poder trabalhar melhor. E você que está assistindo no YouTube e no Facebook, esse corte, dá o like, comenta, compartilha e manda para Deus e o mundo para a gente ter melhores atendimentos, melhores vendas aí para esse ano de 2023. Beleza. Beleza. Beleza.